O programa Let Love do Multishow apresentado por Sabrina Sato e João Vicente de Castro é a prova de que aplicativo de namoro é coisa do passado. A moda agora é... Alelis, completa a frase daí! A moda agora é namorar offline, Loura! É, ó, deixa eu contar um negócio aqui pra vocês. 18 solteiros, diferentes idades e histórias únicas. Eles decidiram jogar fora o livro de regras dos relacionamentos modernos. Let Love é o novo programa do canal. E nele, desde a fase da conquista até declarações de amor, passando por momentos intensos e inevitáveis DRs, o público poderá acompanhar o desenrolar dessas relações e descobrir se o amor floresce ou se apaga rapidamente. Sabrina Sato e João Vicente são as apostas pra dar aquela energia única, aquela turbinada que a gente adora. A dupla promete trazer entretenimento de qualidade e revelará os altos e baixos das relações. O programa mergulha no mundo do namoro moderno, desde os momentos mais doces até os desafios inevitáveis. Legal dividir isso com você. Ainda não. Eu acho que eu sou maravilhosa. Concordo. Vamos acompanhar o desenrolar dessas relações e descobrir será que as faíscas voam ou será que elas se apagam rapidamente, hein? Pega essa dica aqui no Reclame que a gente tem certeza que você vai curtir muito. Eu lembro que a primeira vez que eu fui te beijar, eu lembro claramente que eu... E a gente na sua casa, de noite, só eu e você, bebendo, eu fui te beijar, você falou, não, não. Falou, não, o que essa menina? Não, o que essa? O que? Eu vou embora? Você, claro que não. Eu falei, então, o que você quer? A gente conversou meia hora sobre isso ou não. Mas o que é? Mas por que você tá falando não? Aí você falou, ah, sei lá, tem vergonha. Chegou o Let Love, o reality de relacionamento onde o primeiro encontro já é uma vida a dois. Casais que jamais se viram vão ter que viver sob o mesmo teto em busca de um amor verdadeiro. E nessa intimidade sem filtros, tudo pode acontecer. Ainda mais apresentado por um ex-casal. Let Love, você vai se apaixonar por esse reality. É impossível perder esse encontro épico com o amor. Então, ó, dia 13 de novembro, a partir das 10 e meia da noite, estreia Let Love aqui no Multishow e lá no Globoplay. Porque é difícil a gente encontrar alguém também. Sim, sim. O João, por exemplo, tá solteiro desde que a gente se tem, mano, faz 10, 19 anos. É porque é difícil encontrar alguma mulher tão incrível quanto você. Aplausos